De 1º a 7 de junho, Campinas vai ser a capital do meio ambiente. Semeia Campinas 2009. Uma semana repleta de palestras, debates, filmes, exposições, caminhadas, atividades recreativas e outros eventos de todas as naturezas. Semeia Campinas 2009. Acesse www.campinas.sp.gov.br, confira a programação completa e participe. Realização, Prefeitura de Campinas. Acesse www.campinas.sp.gov.br